Pessoal, aqui é São Vicente, do lado da praia do Gonzaguinha, ali na frente aqui é o Shopping Brisamar ali na frente, tem o Gaudi também aqui, que é um lugar muito bonito. Está descendo aqui em São Vicente, bem bacana. Bem legal mesmo, fim de tarde, o pessoal caminhando aqui, ciclovia acendendo as luzes agora, olha que lugar bonito. Ali é o fundo da ponte Pense, o caminho para a Praia Grande, o pessoal fazendo caminhada aqui, você pode alugar o seu barco, pode vir pescar. É um lugar muito bonito para você vir passear. Obrigado.